Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Bah, a gente perdeu tudo como sempre, galera. Esses wipes aí, hein? Mas já tô com como? Uma luta aqui. Na luta. Vamos ver se ninguém passou por aqui. Tonquinho, vamos. Opa, comida pra encher a vida. Tô quase com a vida cheia, né? Tô quase. Ninguém passou aqui, muito bom. Muito bom. Jogar fora, jogar fora. Ah, não. Talvez dá pra reciclar esses negócios aqui? Ninguém passou mesmo, né? Vai reciclar esse negócio aqui também? Cadê a recicladora? Ah, aqui fora. Aqui fora é tenso, hein? Aqui fora é tenso, galera. Tô precisando de metal primeiro pra fazer a nossa casa. As nossas portas e cadeado e tal. Tem que não recicla. Joga fora. Já dá pra fazer cadeado. Tá quase dando pra fazer porta. Acho que eu vou continuar luteando aqui, hein? Eu acho que eu vou continuar luteando aqui, galera. Aí. Eu já achei... Achei que era helicóptero. Já achei... Já achei machado. Isso foi bom. Jogar fora. Vou gastar minha picareta... Picareta de pedra nessas coisas aqui. Infelizmente, isso é um negócio de wipe aí, galera. Acaba com qualquer um. Opa. Achei que tá farmando. Achei que tá farmando. Farmando. Opa. Como que ninguém passou o tempo? Cadê o mapa? É. Isso aqui não tá perto de quase nada. Então, por isso. Por isso que eu não tenho ninguém. Deixa eu ver o que a gente pode fazer agora, galera. Só comer. 100% de vida. Aí vai respawn nas coisas. Beleza. Opa. Tem uma caixinha aqui. Bom. Deixa eu ver a estalada aqui. Podemos pegar pra cá. É que eu tô precisando de... Acho que eu vou fazer a minha casa por aqui, galera. Muito bom. Tô precisando de corda. Pra fazer a roupa de... A roupa de... Não, a roupa de radiação não. Só pra evitar a radiação. Mas tem alguns que falam que a minha voz tá baixa. Não tá baixa não, galera. Tá no extremo já. Se eu aumentar mais um pouquinho, vai ficar tenso pra caramba. Mas eu acho que eu acho que não tá baixa não. Eu acho. Pena que eu vai pôr até as blueprints. Tem um pouco de madeira. Ah, 1.400. 2.000. Eu matei um porquinho, galera. Matei um porquinho. Tem que ver onde que eu posso colocar nossa... Nossa base aqui. Basinha. Não se preocupem que eu vou cortar pra... A fase de construção. Que... Que que é isso, cara? Não tá aparecendo nada aqui no mapa. Desse negócio. Só queria mostrar pra vocês que... Foi restart GG. Aqui perto da água... A gente tem que evitar a estrada. Ou não. Não sei. Pegar um pouco de pedra aqui. Fazer fornalha. O machado eu achei no caminho quando eu tava voltando. Tava vindo pra cá. Tava vindo pra cá. Eu achei machado no... No macaxinho. Isso é bom. Eu soltava uns machados aí no começo. Eu me lembro o primeiro dia que... Primeira fase desse negócio de... De estudar. Tava chato pra caramba. Mas agora tá até aceitável, galera. Será que eu boto aqui na água? Opa, tem um... Um caminhão ali. Talvez a gente deixe uma picareta de metal e GG. Já vai ser como. Eu deveria ter reciclado o resto que eu tenho aqui. Acho que vou voltar pra reciclar e depois eu faço a casa. Aí. Agora, o fogadão, né, gente? Mais corda. Tá precisando de... Estamos precisando de corda mesmo. Nossa, tá dando semi-automática como? Semi-automática acho que vai dar bastante metal, hein? Então vamos reciclar tudo o que temos aqui. Esse metal de alta qualidade eu não tô precisando. Então eu não tô precisando. Reciclar. O que temos talvez vai dar pra fazer uma porta. Se tiver como fazer uma porta... Já... A gente já faz a casa. Deixa eu ver. Dá pra fazer a porta. Vamos, vamos, vamos. Vou sair pra fazer a porta. E... E vou ver se dá pra fazer cadeado. O que que sobrou? Não, não, não sobrou pra fazer cadeado, não. Então vamos fazer... Reciclar tudo isso aqui. Isso aqui. Já vai, já vai, já vai. Estranho que eu não vi ninguém até agora aqui. Que pena. E bom. Não tem ninguém aqui. Opa. Aí já vai. Como? Acabou, GG. Dá pra fazer até... Acho que é outra porta até. É dois cadeados. Porta... Não. Depois a gente faz a porta, galera. Se eu tiver como colocar a casa aqui... Vou botar bem aqui. Se eu não tiver como... Vamos nos afastar um pouquinho pra cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Solta logo esse negócio, cara. Aí, dá pra construir aqui do lado. Só que tem que ter espaço bom pra aumentar a casa depois. É, eu vou construir aqui mesmo, galera. Olha, eu falei que ia cortar a fase da casa, mas não vou cortar, não. Nossa, o quadrado... Quadrado como sempre. Será que vem bastante pedra? Sei lá, velho. Faz o cadeado, maluco. Tá esperando o quê? E o martelo. Temos madeira pra fazer armário? Não temos. Temos. Não temos. Rapidão aqui. Rapidão pra pegar o armário, fazer o armário. Lá tem pedra. Em cima tem pedra. É, lugar é bom, hein. Esse lugar é bom, galera. Vamos esperar os presentinhos de Natal. Vamos, maluco. Bom, mesmo se a... Se a pedra não for suficiente, a gente já... Já faz tudo de madeira também. Muito bom. Tá bom. Cadê o martelo? Cadê o martelo? Pega aquele negócio aí em cima. Que coisa, hein. Não deu. Eita, cara. Nossa senhora. Usei. Que droga. Usei metal que eu não queria usar, galera. Não, cara. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Bom, o resto da casa eu não vou gravar, galera. Eu vou farmar um pouquinho e... E... Farmar um pouquinho de madeira e de pedra. Dá pra fazer armário ainda? Beleza. Aí, juntei mais algumas coisas aqui pra reciclar de novo. Essa área tá tranquila, galera. Eu acho que... Vamos ficar tranquilos aqui por um tempão, hein. Isso que tá... Isso que tá bom. Tal, tal, tal. Tá. Mas a gente tem que juntar mais... Crap. Ok. Já já vamos ter que fazer a mesa de estudo e tal. Pra... Pra estudar o... O machado de metal. Quero perder ele. Ó. O lute tá bom aqui perto, tá? O lute tá... Tá muito bom. Deixa eu pegar mais uma... Mais uma arvorezinha aqui. Agora eu tenho que blindar toda a casa, peraí. Tem que blindar todo esse... O coração da nossa base. Tomara que não dê problema pra construir o resto, né. Vou fazer até uma loja, talvez. Aí, show de bola. Dá pra fazer outra porta. Vou fazer primeiro o baú. Porta. Vai faltar cadeado. Hum. Baú. Vou colocar aqui. O que que tá faltando aqui? Cinco horas só, velho? Tá faltando aqui, cara. O que que tá faltando, galera? Metal? Ah, era o metal. Ah, era o metal. Mas aí, tá de sacanagem, né, velho? Tô precisando de metal pra... Fazer as portas e tal. Pra cá, pra lá. Pra cá. Pera, vou ter que farmar mais... Deixa eu guardar as coisas aqui primeiro. Tem que farmar mais madeira. Pega um monte de madeiras aqui. Pedra temos suficiente. Agora madeira não temos... Tanto assim, não. Beleza. Vamos farmar madeira e aumentar a casa, como sempre, galera. Beleza. É. O que que falta agora, galera? Faltar as mesas. Deixa eu ver. As mesas... Não, terra não custa quanto? 30 metafragments. É... As mesas... Aqui... Precisa fazer esse aqui. Esse aqui... 50 scraps temos. Pelo de bola. Agora metal, não sei. Pera aí. Temos também. Hum... Quantas scraps? Fazer. Workbench. Número 1. Número 1. Como sempre. Colocar no cantinho aqui. Aí. Encher o armário. O armário tá cheio, galera. Beleza. Agora tem que ver quanto que custa esse aqui. 200 metafragments. Aí eu vou ter que sair farmando. Agora vamos sair farmando, galera. Tomara que eu não esteja ficando de noite. Tá, 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 tá. Tá certinho. Eu tô com medo de perder o machado, galera. Vou guardar ele aqui. Só vou de picareta e... Cadê as flechas? Vou fazer mais flechas. Mãe. Quase deixei sem madeira. Beleza. Beleza. É... Aí. Vamos que vamos. A gente tem que achar aqueles carrinhos e caminhões. Carrinhos e caminhões que tem machado, essas coisas aí. Porque esses aqui não... Quebrou. Eu saí com uma pedra aqui. Nossa. Nossa, galera. Tá dando bastante corpo de... SMG, né? Ou é uma semi-automática, não é um SMG, não. Tapete? Tapete bom. Eu gosto de colocar um tapetezinho na casa. Vamos lá. A gente tem que... Seguir essa estrada até... Deixa eu ver agora no mapa. Onde que a gente tem que ir? O que é isso aqui? Short. É. Tem mining out posto. Não tá ruim, não. Vamos lá que seja boa a estrada. Se não, depois a gente vai pra baixo. A gente vai de baixo pra... Pra baixo da... Se não tiver bastante carro. Já tem o carro ali. A gente tem que achar picareta de metal agora. Tem brincadeira, não. E bastante scrap também. Aí. Falei pra vocês que no caminhão tu acha. Então, eu achei já. Agora... Eu não abastei tanto, não. Tô bem perto da base. Então... A decisão foi boa. De... Olha só, galera. Olha só. Não é que temos um centro de reciclagem aqui? Vou chamar a roupa de ar de ação também. Boa! Uma lampadazinha. Beleza, vamos reciclar tudo o que temos aqui. Nossa, esse aqui é meio perigoso, hein, cara. Alguém se esconder atrás daquela pedra é GG pra nós. O que tem por aqui? Tem metal? Vou pegar mais metal porque a gente vai precisar agora pra fazer... A... A mesa de estudo. E tem que fazer roupa também, aquela roupa de radiação. Hum, esse aqui. O que que eu não consigo fazer mais? Não tenho corda? Acho que eu não tenho corda. Aí, terminou, terminou. Ah, esqueci esse aqui. Não, tá maluco? Já? Uh! Deu bastante coisa. Vambora, vambora, vambora pra casa. Vambora pra casa. Um tapetezinho. Tá lá no tapete aqui. Eu tô com medo de colocar ele e não poder colocar mais nada aqui. É, do lado da porta aí já tá bom. Bom, é... Acho que já dá pra fazer uma mesa de estudo, né? Tá do lado da walk-bunch. Beleza, vamos colocar ele aqui do lado. Estudar um achado, picareta e GG. GG pra hoje. Já, primeiro dia. Já estamos no lucrão, velho. Lucrão mesmo. Não tá, galera? Depois a gente tem que achar as armas e tal. Mas isso aí... Easy. Tem que pegar mais... Scraps. Não, cara. Por que que ele tá jogando fora? Dá pra fazer uma picaria, uma chada. Aí sim. Ele fala que precisa de walk-bunch, por exemplo. Pera aí. É, ele precisa de walk-bunch, só que como eu tô do lado... Não. Não funcionou. Por que que funciona com machado ou não funcionou com picareta? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, já estamos com a casa como. Prontinha, boladona. Vou colocar uma luzinha aqui. Que a noite fica triste o negócio aqui. Vou colocar mais... Adoro animal. Fechou. Grande abraço a todos e seja feliz. Tchau, tchau.